Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje o vídeo é pra vocês, iniciantes no Covert, pra você que caiu de paraquedas nesse jogo e do nada descobriu que tem uma comunidade enorme por trás dele. E eu tenho certeza que você deve estar perdida com muitas coisas, porque tem muitas coisas em cima desse jogo. Muita gente já veio me falar, nossa, eu comecei a jogar, achei legal, beleza, e do nada descobri que tem muita coisa por trás, tem muita gente, é muito complexo. Então hoje eu tô aqui pra te ajudar, pra explicar o que é o jogo, pra dar algumas dicas pra você que acabou de começar e pra explicar algumas mecânicas básicas que talvez você não saiba como fazer. Sim, eu já fiz um vídeo chamado Dicas para Iniciantes aqui no canal. Esse é um vídeo atualizado, assim como eu fiz com o vídeo Como Ficar Rica no Covert, então esse é o segundo vídeo atualizado do canal. E foram vocês que escolheram de acordo com esta enquete aqui que eu fiz, que eu vou fazer muito mais enquetes pra vocês escolherem os temas dos meus vídeos. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, bem-vinda se você é iniciante no Covert e aqui no canal, seja bem-vinda ao meu canal. Eu tenho muitos vídeos que talvez sanem algumas das suas dúvidas, mas esse aqui eu vou tentar, assim, sintetizar todos de uma forma simples e rápida. Se você quiser se aprofundar, eu vou ir deixando os vídeos nos cards, o máximo de vídeos que der pra deixar nos cards, né? Eu vou deixar e você pode ir assistir ou pode pesquisar aqui no meu canal mesmo. Primeiramente, o que é o Covert? Quais são os objetivos do jogo? O Covert é um jogo de moda mobile. É um jogo que você joga no seu celular e uma coisa engraçada, na verdade não sei se é engraçado, mas eu acho legal, é que você consegue jogar ele com só uma mão, você consegue mexer nele só com uma mão, dependendo do tamanho da tela do seu celular também. Mas eu acho isso interessante, porque se você não me conhece, eu faço jogos digitais e eu gosto de analisar os jogos, então vão ter muitos comentários, assim, durante os meus vídeos. Mas eu acho legal, porque se você é uma jogadora, assim, casual, ou se você sempre tá ocupada fazendo alguma coisa, é um jogo que você consegue jogar tranquilamente fazendo outra coisa. E quais são os objetivos desse jogo? Basicamente, assim, que o jogo você bate o olho, você abre ele, você fala, ah, o que eu tenho que fazer aqui? Desafios. Basicamente é isso, você tem que fazer desafios, os desafios que aparecem pra você na sua linha do tempo. É uma interface bem simples, você aprende a mexer nela desde o início, eu nunca vi ninguém tendo problemas com isso, talvez com abas tipo, o que é o VIP? Eu vou mostrar pra vocês, claro, por exemplo, como que eu acesso a loja Premium, como que eu acesso a loja pra comprar coisas com dinheiro real, você só clica aqui em cima nos seus dinheiros, tá vendo? Aqui, ó, tcharam! Aqui são as coisas pra você comprar, e local das ofertas, que a gente vai falar mais tarde, também é aqui. Atividade, gente, é onde você encontra as pessoas que emprestaram de você pelo Facebook, e você ganha ingressos quando alguém empresta algum item de você. É muito legal, se você não tem ninguém adicionado, calma, vamos por partes. E aqui, mais menu, tem algumas coisinhas que a gente vê, assim, tipo, notícias de moda onde eles colocam as coisas novas que entraram no jogo. Comprar online é onde aparecem as peças reais, porque se você não sabe, o COVID usa marcas reais e peças reais. Então, tudo que você vê no jogo, tirando as peças COVID Collection, que a gente já vai falar delas, são peças reais, você pode comprar elas na vida real. Talvez você não se mora no Brasil, mas nos Estados Unidos é tranquilo. Aí a gente tem criar visual, que é como se fosse uma tela em branco pra gente criar o visual que a gente quiser. Loja, onde a gente vê as peças que acabaram de entrar, mas ela é um pouco esquisita. Aqui uma coisinha no perfil também, que eu mostrei no último vídeo de COVID que eu fiz, tem o seu guarda-roupa, você pode ver as peças que você tem, seus visuais feitos, seus itens curtidos. Você pode curtir itens sem um coraçãozinho no canto de cada item quando você abre ele. E você pode curtir, você pode fazer uma lista de desejos, pode fazer uma lista de combas, você pode apenas curtir itens pra você usar depois, itens já são seus. Então, ó, eu vou te mostrar aqui, você abre um item e aqui no cantinho esquerdo inferior, você encontra o botão curtir. E também tem como você curtir visuais de outras pessoas, talvez pra achar alguma peça. Caramba, acho que eu curti sem querer a maioria deles. E marcas curtidas, você pode curtir alguma marca, eu não curti nenhuma, porque... sei lá. Bom, passados aí o tutorial básico de como usar o COVID e quais são as abas que eles têm, vamos falar sobre o prêmio inicial que você recebe, né? Na verdade, você não recebe, você tem que dar pra alguém presente. Aparece lá, mande mil para três amigas suas do Facebook que jogam COVID. O que você pode fazer com isso? Você pode entrar em algum grupo de COVID, inclusive tem um aqui na descrição desse vídeo, e você pode trocar esses mil. Então, você manda mil pra pessoa e a pessoa vai te mandar mil. Isso vai te ajudar muito no começo. Agora, bora falar das mecânicas básicas que você talvez nem saiba que elas existem. Vamos entrar aqui no daily de hoje. Você já viu as pessoas colocando blusa dentro da calça e você não sabe como fazer? Vou te ensinar. Vamos vir aqui, você põe uma calça, ou uma saia, ou um shorts. E uma blusa. A minha blusa sobrepôs a calça. Onde que tá escrito pra eu colocar ela dentro da calça? Aqui no canto inferior direito. Blusa presa. Clica. Tcharam! A blusa entrou dentro da calça. Pra você tirar, é só você clicar no botão de novo. Nós também temos o botão desfazer. Esse botão é muito útil. Eu uso ele demais, gente. Ficou sem pé com as coisas. Então, vamos lá. Eu quero a minha blusa dentro da calça de novo. Clico no desfazer. Pronto. Agora, vou colocar uma bolsa aqui. Coloquei uma bolsa. Ai, não quero mais a bolsa. Desfazer. A bolsa saiu. Eu até posso refazer. Agora, o que é o bônus de estação e o bônus de novo e maximizar? Você já deve ter visto. Se você não caiu tanto de paraquedas aqui. Se você começou a jogar, já entrou em alguns grupos, entrou no Facebook e ficou... Uau! O que é bônus? O que é maximizar? Tô aqui pra te explicar. Aqui embaixo da doll tem duas barrinhas. Max e novo. O que acontece? Esses dois bônus são bônus que vão ser adicionados à sua nota depois da votação. Então, nós temos o bônus de novo, vai até 0,50. O bônus de estação, que é quando você usa somente itens da estação. Se você sair da sua estação, por exemplo, em verão 2020, e você usar uma peça primavera 2020, você vai perder esse bônus de estação. Ele vai até 0,30. Quando você só usa itens dessa estação, essa barrinha já é preenchida. Agora, pra preencher a barrinha de novo, você precisa usar itens novos. Pra maximizar o item de novo, vai entre 1.400 a 1.500. Eu não digo que é exatamente o valor, porque a gente tava fazendo algumas contas aqui e deu esses valores diversos. Então, olha só. Eu não tenho tudo isso de peça nova. O que eu vou fazer? Quando você vai clicar em enviar, aparece aqui embaixo, ó. Peças disponíveis para melhorar o bônus de item novo. 25. O que isso significa? Assim que você clicar em entrar, aparece essa aba aqui. Melhore o seu bônus de itens novos. Você pode melhorar eles ao máximo usando uma dessas peças. Se você tem medo de clicar, calma. Você só vai transferir o bônus dessas peças novas para o seu look. Não! Eu não vou clicar aqui e vai vir esse casaquinho esquisito dentro do meu look. Não! Ele não vai aparecer lá. Só o bônus dele vai ser transferido e o seu look será maximizado. Caso não apareça nada aqui nessa barrinha pra você, significa que você não tem uma peça caro bastante pra maximizar o seu look. Agora, você talvez pode ter cometido o erro de resetar alguma peça. Eu digo que é um erro, porque se foi sem querer, foi um erro, né? Então, o que acontece? Eu vou atrás de uma peça que não é nova minha. Olha só! Se eu clicar em resetar item novo, eu basicamente compro ele de novo e devolvo o bônus de item novo pra ele. Porque novo é quando a gente não usou ainda, né? Aí, quando a gente usa uma vez, ele perde o bônus de novo. Então, quando você clicar em resetar, ele volta o bônus de novo. Eu não acho que isso é muito útil, a não ser que você só tenha, tipo, 500, você não tenha mais nenhuma peça, não sei. Ao menos que você precise maximizar e você não tenha outra forma de maximizar, aí tudo bem você resetar. Mas é pra isso que serve, você não precisa resetar pra usar ele. Você pode, tipo, usar ele normal, só ele não vai aderir nada no bônus de novo, mas você pode resetar pra aderir bônus nele também. E uma curiosidade que eu aprendi hoje com a minha amiga Bianca, que também está no grupo do Facebook, é que quando você pega uma peça que é em diamante, eu vou até testar aqui, gente. Vamos ver, uma peça baratinha de diamante. Aqui, ó, 125. Quando você pega uma peça em diamante e você clica em resetar, você gasta cash. Você não gasta diamante pra resetar ela. Bugou, gente, mas que saiu meu cash. Bugou real. Mas, enfim, quando você usa pra resetar uma peça com diamante, você gasta cash. O que é muito bugado. Eu acho que isso é um bug real, porque bugou ali em cima, não sei se vocês viram. Agora, como eu faço pra emprestar peças dos meus amigos? Eu quero emprestar, eu não tenho amigos, eu preciso, eu não tenho dinheiro pra completar esse look. Calma, é bem tranquilo. Agora, eu vou dar outra dica em cima dessa, que é o seguinte. Pra você emprestar, você precisa ter amigos adicionados na sua conta do Facebook. Ou seja, faça uma conta do Facebook só para o jogo. Eu vou deixar o tutorial de como você faz pra trocar a sua conta do Facebook no jogo aqui na descrição, pra você poder trocar, caso você tenha vinculado a sua pessoal e agora tá do jogo. A minha tá pessoal, mas tudo bem, já me acostumei com isso. Mas, realmente, enche o seu Facebook de amigos não pessoais, no caso. Pra você emprestar, você precisa ter amigos no Covet do Facebook. Então, as pessoas têm que ter contas no Covet e serem suas amigas no Facebook, que está vinculado a sua conta no Covet. Vou explicar como você faz. Quero emprestar um vestido. Vem aqui em vestidos. Pegar emprestado. Clica aqui, ó. Vai aparecer todo mundo que eu tenho. Primeiro, aparece a casa de moda. Aparece os amigos da casa de moda e você pode pegar um a cada tantas horas. Mas, nos seus amigos do Facebook, você pode emprestar quantos quiser, desde que os amigos sejam diferentes. Se você tem 200 amigos, você pode emprestar todos os desafios por dia. Aí, eles vão ter um tempo de cooldown. O que é isso? É um tempo que eles não vão poder ter peças emprestadas. Então, vou emprestar aqui, por exemplo, da Josiane 15. Vou emprestar um vestido dela. Aí, o que vai acontecer? Vou emprestar esse vestido dela? Não vou poder emprestar mais nada dela por 3 dias, eu acho. Não lembro exatamente. Aí, mas tudo bem. Não posso emprestar da Josiane, mas eu posso emprestar da Nanda. Tudo bem, gente. Então, por isso que é importante você ter vários, vários, vários amigos no seu Facebook pra você emprestar e poder fazer desafios sem gastar o seu dinheiro. Outra coisa bem legal também é que você pode usar várias peças juntas, de categorias diferentes. Só que isso é meio empolgado. Então, eu fico com receio de explicar, porque tem certas peças que... Blusa pode ir em cima de certa blusa, mas nem toda blusa pode ir em cima de certa blusa, entenderam? Vamos lá. Legging pode ir por baixo de tudo. Coloquei uma legging aqui. Vou colocar um vestido curto agora. A legging tá ali. Jaqueta. Vou colocar uma jaqueta. Vou colocar essa aqui, CC. E vou usar um colete. Dá também. Então, você pode fazer vários looks completíssimos, assim, sobrepondo uma coisa na outra. Tem várias coisas que podem ser sobrepostas. Isso é bem empolgado. Então, eu só tô falando pra vocês, assim, se vocês quiserem explorar isso, podem explorar. Mas não te garanto, porque ele é zoado. Agora, a gente vai falar das siglas que você pode ter visto no COVID. Para eu pegar todas as siglas, eu usei um post da Carol Covert. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Muito obrigada. Você me ajudou muito, porque eu não lembrava de todas as siglas. Então, vamos lá. O que é LCV, MCV e HCV? Significa Low Closet Value, ou Medium Closet Value, ou High Closet Value. O que é Closet Value? É, literalmente, o valor do seu guarda-roupa, que é como a gente conta o XP, a experiência, pra você subir de nível. Então, LCV é como se fosse nível baixo. MCV, nível médio. Níveis médios, né? Que são vários. E HCV, níveis altos. Que é HA, Hair Accessory. Ou seja, acessório de cabelo. FH é Fashion House, casa de moda. TL e BL. Eu fiz um vídeo só explicando. Então, se você quiser se aprofundar, vai nesse vídeo, porque esse vídeo que eu estou gravando agora era pra ser rápido, mas já não está sendo. Então, TL e BL é Top Look e Best Look. FB é Flashback, aquele desafio flashback, que você usa peças de estações passadas. ST é uma sigla do clássico, que são dois modos diferentes que existem no COVID. Eu vou falar sobre isso já, já. ST é Skin Tone, pra você escolher a cor da sua boneca. Tem Skin Tone 1, 2, 3, 4, 5, 6. É cor de pele. CC é Covet Collection, são as peças que o próprio jogo fez, assim como aquela capa que eu estava usando. OS é Out of Season, que significa fora da estação. MU e HS é maquiagem. E Hairstyle, cabelo. Agora, o que é essa pira de moderno e clássico? O COVID tem dois modos para se jogar. O moderno e o clássico. Esse que eu estava jogando agora é o moderno, onde as dolls vêm fechadas, ou seja, eu não posso mudar elas em qualquer desafio. E elas vêm com cores e tamanhos diferentes. O clássico, você escolhe a cor da sua boneca. Eu não, eu, assim, não gosto do clássico. E não tem essa coisa de qual é o melhor modo para se jogar. É o modo que você se sentir confortável. Esse aqui é o clássico. Vou entrar no mesmo desafio que eu estava. E olha a minha doll como tá. E daí eu posso trocar a cor de pele delas. Quintone 1, quintone 2, quintone 3, quintone 4, quintone 5, 56. Como que eu mudo para o moderno de novo? Perfil, engrenagem, onde você pode também mudar o idioma do seu jogo. Layout clássico, clicar. Layout moderno. Você pode mudar isso quantas vezes você quiser. Você pode fazer um desafio no moderno, desafio no clássico, não tem problema nenhum. Agora, o que é cash diamantes? É o dinheiro do jogo. Tem dois tipos de dinheiro no jogo, sim. Um é cash, que é o dinheirinho aqui, que é o mais fácil de conseguir. E um é diamante, que é o diamantezinho ali. Ok, eu estou com muitos diamantes. Sim, é porque eu fiz ofertas da Tapjoy e eu fiz um TL. TL ganha 5 mil diamantes, eu expliquei no vídeo. Eu não vou aprofundar aqui. Então, por isso que eu estou com muitos diamantes. Ó, para você conseguir as ofertas da Tapjoy, que eu estou falando, você vem aqui de novo lá. Clica no seu dinheirinho, ganhe. E você pode aqui assistir vídeos para conseguir diamantes. Você acha que 10 diamantes é pouco? Se você assistir o dia inteiro, você vai conseguir, tipo, 500 diamantes para mais. E pegue seus diamantes grátis. Quando você clica, abre uma aba nova. E você pode fazer ofertas para ganhar diamantes. Eu falei sobre isso em um vídeo também. Um erro que você pode estar cometendo agora no início é usar diamante para comprar ingresso. Não faça isso. Como eu falei, o diamante é muito difícil de conseguir. É bem mais difícil que cash. Então, você usar diamante para comprar ingresso é um desperdício do caramba. Tipo, é só você entrar aqui em votação. E fica votando, meu. Fica votando. Ih, votei na doll errada ainda. Desculpa de quem era outra doll. Fica votando, meu. Não gasta seus diamantes. Sério mesmo. Agora, o que é casa de moda? Casa de moda e rali é complicado falar aqui. Porque eu já fiz um vídeo, dois vídeos, falando sobre, mais até. E isso aqui é um resumão para você só, tipo, ah, entendi a disso que vocês estão falando. Não para você ficar expert no Covid. Nem eu sou expert no Covid. Mas se você quiser ficar mais aprofundada, tem vários vídeos aí para você assistir. O que é casa de moda? É aquela abinha ali de várias pessoinhas que você encontra na sua barrinha de baixo, né? Então, a casa de moda é uma guilda, um clã, um grupo que você entra dentro do jogo com a sua conta. E você tem várias jogadoras que também estão nesse grupo junto com você. Não é um jogo online, que eu digo que você vai, tipo, competir com outra pessoa, assim. É um jogo de cooperação, essa parte do rali. Assim, é um jogo online de cooperação. Você tem até um bate-papo aqui para você conversar com as pessoas, mas ele é bem bugado. A gente não usa, normalmente, as casas de moda, você tem um grupo no Facebook ou no WhatsApp para conversar. O que você faz com esse grupo da sua casa de moda? Não é o que você faz com a casa de moda, você faz o rali. O rali é para você ganhar prêmios dessa tabela, que sim, você pode ganhar todos esses prêmios. Inclusive, olha só como a nossa tabela já está. A gente já abriu todas as bolsas grandes e ganhamos acessórios, diamantes e muitas peças caras. Então, a casa de moda serve para você fazer o rali das passarelas. Serve para você ganhar vários prêmios legais. Mais algumas dicas se você é iniciante, entra em uma casa de moda desde o começo. No meu primeiro vídeo sobre dicas para iniciantes, eu falei. Quando você tiver conhecimento suficiente do jogo, você pode procurar uma casa de moda. Você pode procurar antes também, mas provavelmente você vai acabar gastando dinheiro à toa, as pessoas não vão ser muito comprometidas. Então, eu aconselho você quando você estiver, assim, nível 7 ou 8, quando você tiver um conhecimento maior, quando você entender o que é o rali das passarelas. Tem um vídeo sobre isso aqui no canal. Você pode procurar uma casa de moda para você. Não, Isabela do passado estava errada. Entra agora. A sua casa vai te ajudar você. Te ajudar você. Vai te ajudar a entender mais o jogo. Se você entrar numa casa legal e feliz e acolhedora, né? Se você quiser encontrar uma casa de moda, se você quiser encontrar alguém para trocar cash, se você quiser mais dicas, pode entrar no grupo do Facebook que está aqui na descrição. É o grupo que eu faço parte, que eu ajudei a começar. Eu sempre estou lá ativa. Pode entrar lá que você vai encontrar uma casa de moda bem legal para você. E como essa casa de moda, se essa casa de moda fizer rali feroz, que é um modo de rali que é obrigatório que você faça um flashback, que gasta diamante, você vai subir de nível bem rápido, de verdade. Eu prometo para você. Se você está no nível 1, daqui, tipo, duas semanas é capaz de você estar no nível 7. Mentira, acho que isso foi exagero. Ah, não sei, mas você sobe, tipo, uns 4 níveis bem tranquilo na casa de moda. Se você está tendo que ter 50 mil para subir de nível, não 100, porque depois vira 100 mil para você subir de nível, com 50 mil para subir de nível, você sobe bem rápido na casa de moda. Agora, se você está numa casa de moda, você é iniciante, você tem que fazer rali feroz, tem que fazer flashback, meu, só faz flashback na sua casa de moda. Não gasta essas diamantes para outras coisas, senão não vai dar conta. Você não vai dar conta. Você tem que guardar diamantes para fazer o rali da casa. Um erro bem comum, que é, meu Deus, comecei a jogar agora, quero fazer todos os desafios, tem pouco desafio. Ai, meu Deus, não faça todos os desafios, você vai falir. Você vai falir com seus 5 mil iniciais fazendo todos os desafios. Você vai falir, eu estou te falando. Então, cuidado, se segura um pouquinho aí, não faz todos os desafios, faz só o da casa ou faz só alguns mais baratos. Se segura. E se você estiver numa casa de moda, eu aconselho você a completar essa maratona aqui, a maratona semanal. Porque você vai ganhar prêmios, normalmente feios, que são caros e você pode usar para maximizar os seus looks. Por quê? Porque quando você faz um rali feroz, numa casa de moda organizada, você precisa, obrigatoriamente, maximizar o seu daily no rali feroz. O seu daily desafio diário. Ou seja, você vai ter que usar peças caras e, normalmente, você não tem. Então, se você fizer 4 desafios por dia, você completa a maratona semanal, tranquilo. Lembrando que ela acaba às 5 da manhã de domingo. Então, você tem até às 5 da manhã de domingo para completar a sua maratona semanal. E completa, meu. Vai te ajudar muito. Além de subir o seu closet, vai te ajudar a maximizar looks. E mais uma dica. Se você estiver toda fervorosa aí para fazer look, entra nessa binha aqui chamada vips, assim que ela abrir. Porque são desafios que, ó, eu não gosto muito de fazer. Mas você faz desafios e você vai liberando cidades. E a votação dela chega bem rápido. Em 8 horas, você recebe o seu resultado. Ao contrário dos desafios comuns, a timeline. Você recebe o seu resultado. E toda vez que você desbloqueia uma cidade nova, você ganha 500 de diamante. Então, é diamante pra caramba, né, meu? Então, faça aí os vips se você quer muito, muito, muito fazer desafios. Foi isso, gente. Eu tô até cansada. Minha garganta até ficou seca. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um resumão rápido. Foi um vídeo maior do que eu esperava. Mas eu consegui falar tudo o que eu queria. Espero que tenha te ajudado. Espero que te ajude. Por favor, assista meus outros vídeos. Se você ainda tá com dúvidas, eu vou tentar deixar o link de todos aqui na descrição. Muito obrigada. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal. E de compartilhar esse vídeo com as suas amigas iniciantes. Tchau! E aí Você tá pegando chão? Ok Com o telefone? Ele bateu aqui. Tchau, tchau, tchau.